Deu, filha, ela não quer mais, deu, deu. Ela tá aborrecida, deixa, deixa ela ver o peixinho, deixa. É o Nemo. É o Nemo. Emília. Ah, e ela tá pedindo pra ver a Emília. O que é que tu quer assistir? Não. Ah, e vamos assistir a Emília, Lara? Não. Pela primeira vez a Lívia falou Emília. Todo dia a Lara assiste a Emília, todo dia, todo dia. E eu não sabia que a Lívia sabia falar. O que é que tu quer assistir, amor? Emília. Ahn? Emília. Oh, meu Deus, que coisa mais esperta. Oi, gente, bom dia. Desculpem a ausência aqui no canal. Aqui é a nossa pequena Lívia. Ela tá muito aborrecida. Vem cá, Lívia. Vem cá, mamãe. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ela tá muito aborrecidinha. Então, a gente tá na busca do tratamento dela. Ela tá com bronquiolite. E aí, a gente teve que ficar um pouco afastado. Quem nos acompanha há mais tempo já sabe que a gente postava todos os dias. Mas agora, com esse probleminha, a gente teve que afastar. Não adianta, né? Quando se trata de filho, a gente é obrigado a largar tudo. E agora eu tô aqui brincando com elas. A Lara e a Lívia estão na casinha. Eu vou mostrar a casinha que eu improvisei aqui pra vocês. Olá, moça. Olá. Entra na casinha, Lívia. Entra na casinha. Olha lá. A Larinha tá fazendo neném nanar, ó. Ai, tá nanando junto. Vai lá nanar, Lívia. Vai, vai dormir junto com a Mãe e com o neném. Vai. Ai, tá nanando. Vai, Lívia. Vai. Vai. Deixa a Lara. Ela vai danar contigo. Deixa. Vai, Lívia. Vai. Não quer ir. Não. Não quer. Por quê? Ah, não quer. Ai, Lara e o neném nanando. Ai, gente. A pior parte da maternidade, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é ver um filho doente e não poder fazer nada. Ontem a gente viu... Assim, eu tô sem maquiagem e tô acabada, como vocês podem ver, olheiras. Ontem ela vomitou várias vezes e tu ver o teu filho vomitando na tua frente, sofrendo e não poder fazer nada é muito triste. Vamos fazer maquiagem? Vamos fazer maquiagem, filha? Passei maquiagem. Ah! Ah! Que batom! Agora é esse. Agora é esse. Qual? Agora é sombra? Agora é sombra, mãe. Agora é sombra. Amém, agora é sombra. Então passa sombra. Abre aqui, ó. Pra quem fala que não gosta que nem essa passe maquiagem, eu também não gosto que passe maquiagem. Mas eu gosto que elas me acompanhem. Então não tô considerando isso aqui uma maquiagem, coisa de adulto. É mais um passatempo pra tirar elas da televisão. Porque se eu não trouxesse elas aqui, elas seriam lá pra ir na televisão. E pra mim eu acho que isso é pior. Ai, olha a Líbia! Olha a Líbia, parceiro! Ai, cortosa! Tá mostrando maquiagem, filha? Ai, meu Deus! Eu vou até mostrar pra vocês. Olha ali, olha ali. Ah! Ah! O que foi? Ah! Que coisa amarida, pai! Peco rosa! Oh, meu Deus! Peco rosa! É assim, ó. Não tem mais roupão bom aqui em casa. Eu tenho. Agora é a roupa. Então, gente, deu pra maquiar aqui com elas. Elas estão se divertindo. Oi. Mãe, estragou o batom. Eu vi que estragou. Eu vi. A gente tem que cuidar mais das cores. Isso! Isso é um gloss. Ah, eu vou passar um gloss. Ah, meu Deus. Aqui. Chama e vê. Ai, eu vou passar o gos. Aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beijo da Lara. Ó, a Lívia falando. Fala, Lívia. Beijo da Lívia. É, Lívia. É. O Edgar acabou de chegar. A Lívia tá mostrando que tá mais nada. Aqui em casa, gente, tá, ó. Eu também tô sem voz. Negócio aqui tá punk. Só eu que tô bem. É. A única que sou. Tô bem, mas tô acabada, né? Porque aí a noite inteira eu acordo pra cuidar da Lili. Gente, eu tô em casa. Minhas meninas estão todas maquiadas. Oi, filha. Ah, que legal. Os dedinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Lara ainda tá de pijama. Larinha de pijama. Todas maquiadas. É, meus amores. Casa com menina, né, Ti? Ah, é. Casa com meninas. Tu é minoria aqui dentro. Pai. Pai, me diz. Ela maquiou, filha. Foi. Como que ela fez, filha? Tá. Gosta. Tá correcidinha. Eu acho que ela tá com febre. A gente vai medir agora pra ver. Oi, filha. A bonequinha ficou lá? A Tainara guardou? Gente, olha só o bolo que a Tainara fez ontem. Que é o meu bolo preferido ultimamente. Como é que é o nome? Eu inventei o nome de Choconoura. É Tainara show no YouTube aí. Ela já fez umas três ou quatro vezes. Eu quase como ele inteiro. Né? É. Com cobertura de chocolate, metade cenoura, metade chocolate. Eu nunca tinha visto. Obrigada. O Edgar tá medindo a febre da Lívia agora. Tô fazendo a mocinha delas. Ela tá começando a febre. Tá em 37.3. É 37.3? Mas ela não tá comendo nada. Nada. Ela não aceita nada. Ela não aceita mingau, não aceita fruta, não aceita água. Ela só queima lá. A Lívinha tá com febre. Olha só. O rostinho dela bem emborrecida. E agora a Larinha tá aqui comigo. Hoje eu não podia ir trabalhar. Tive que ficar cuidando delas. E a Lara tá querendo colo. Só que a Lívia... Não tem como tirar a Lívia e botar a Lara. Porque a Lívia tá chorando muito. E quanto mais ela chora, mais provoca o vômito. Né, filha? Senta aqui com a mãe. E ela não quer sentar junto com a irmã. Ela quer ela sozinha. Situação bem complicada pra quem tem dois filhos. Vem aqui com a mãe, filha. Estamos todas assistindo o Nemo. Não. Tadinha da Lili. Morro de pena, gente. Morro de pena. Ai, vamos assistir a Emília, Mara. Não. Pela primeira vez a Lívia falou Emília. Todo dia a Lara assiste a Emília. Todo dia, todo dia. E eu não sabia que a Lívia sabia falar. O que tu quer assistir, amor? Emília. Emília. Oh, meu Deus. Que coisa mais esperta. Ai, tadinha. Ei. Vamos assistir, Lara, Emília? Não. Ah, tu sempre gosta de assistir a Emília. Olha, Lívia, vamos ver o Nemo? Vamos ver o Nemo? Que atacada. Gente, tá tudo aqui assistindo o Nemo. E o que eu mais gosto do filmezinho do Nemo... Eu amo esse filme e já assisti milhões de vezes. É que ele ensina muito como educar os filhos. Ele é quase que uma mensagem subliminar. Porque o Marlin, o peixe palhaço, ele perdeu todos os peixinhos, né? Por um ataque de tubarão. E só sobrou o Nemo. Então ele não deixava o Nemo fazer nada. Nada. E o Nemo é uma pessoa... Não quer dizer que ele perdeu todos os irmãos, que ele nasceu incapaz, que ele nasceu amedrontado, ou que algo vai acontecer com ele. Ou que nada pode acontecer com ele. E aí o pai dele promete que nada vai acontecer com ele. E nada acontece. Então ele custa deixar o Nemo ir pra aula, ele não tem amigos. Então realmente nada aconteceu com ele. E aí depois, quando ele decide alçar voo e descobrir novas coisas, tudo é novo, tudo ele quer descobrir e ele acaba entrando numa enrascada. E aí o pai dele, ele descobre que... Bom, tô contando a história do Nemo, todo mundo já deve ter visto. Mas aí o pai dele descobre que não é trancando que o Nemo vai ser feliz. É muito lindo. Ah, eu acho tão lindo. Eu adoro esses desenhos infantes. Ai gente, a Lívia tá muito aborrecida. Minhas princesas! Minhas princesas! A Lili tá melhorando! A Lili tá melhorando! Tá melhorando, né Lili? Ô filha, quem tá melhorando? A Lívia! Opa! Aqui, ó, aqui tem um gatinho. Vocês tão vendo? E ela tem uma pantufinha no pé. Mostra como é. Gatinho! Gatinho! Também é um gatinho. Um gatinho. Olha! E outro gatinho aqui. Dois gatinhos, meninas! Ô filha, e aqui em cima ela tem um botão, ó. Fala! Mostra! Tem um botão! Muito bonito! Eu tô aqui no quartinho delas. Mês que vem, se Deus quiser, já chega o quarto novo. Êêêê! Quem vai ganhar um quarto novo? E eu vou filmar pra vocês a reação dela ganhando um quarto novo. Porque a Lara, ela tem dois anos. Então, agora que ela tá tendo noção do que é ter um quarto, noção das coisas, de ganhar presentes, enfim. Então, eu vou filmar ela conhecendo o quarto, porque ela já fica surpresa com as coisas, ela já consegue se animar, sabe? Não é igual mostrar o quarto pra Lívia e dizer, olha Lívia, tu ganhou um quarto. A Lívia não tem noção. Mas a Larinha já tá esperando pelo quartinho dela, né filha? Vai ficar lindo o teu quarto. Vai? Acho que vai. Vai? Ela não tem brinquedo. Aqui não tem brinquedo, aqui é tudo vazio, ó. Ó. Opa! Parei que tu não mostras, Lívia. Tudo vazio. Aqui elas fizeram de casinha hoje, que eu já mostrei pra vocês. Um colchão, outro colchão, outro colchão. É um acampamento provisório. Aré. Alguém sabe onde tá a Laré? Procurem a Laré, pessoal. Laré. Oh! Agora é a vez da minha gordinha tomar banho. Ela ainda tá quentinha. Achei uma lagartinha no banho. Olha lá, filha. Olha. Olha a lagartinha. Olha, olha. Quem saiu do banho? Quem foi ali? A mamãe. A mamãe, é tudo eu. Que bom que ela tá boazinha. Lara! Olha que felicidade o que a Lara fez. O que a Flávia e a Karine ensinou. Mostra, filha, como tu pintou. Tira o pratinho pra mãe mostrar pra ela. Pra as meninas. Lindo! Olha a pintura dela, gente. Ela pinta tudo. Deixa eu ver a do garfo. Do garfo? Não, essa é a faca. Do garfo. Olha só que lindo! Gente, olha só o que a Lívia tá fazendo. Tá com febre, filha? Vê, vê se tu tá com febre. Vê. Tá com febre? Coloca o termômetro. Coloca o termômetro. Vai, filha. Coloca o termômetro. Coloca o termômetro. É no braço que a gente coloca, filha. Ai, tadinha. Tá com febre. Tá rolando uma brincadeira muito doida aqui. Wanda! Eu quero saber se tem menininha aqui. Ai, ai, ai. Cor, Lara. Dá a mão, Lara. Dá a mão, Lara. Parece que eu venho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, vai, 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 vai. Vai, Lara. Vai, Lara. Corre. Tem a menininha aqui. Acho que eu vou pegar. Tá bem, tá bem. Corre. Ai, gente. As meninas estão dormindo. Acabei de colocar a Lívia na cama. Se você está chegando agora no canal, não esquece de se inscrever para ficar por dentro de todos os vídeos. Clique em gostei que ajuda muito na divulgação. E beijos e até o próximo vídeo. Beijo. Para quem acompanhou, a Lívia deu uma melhoradinha, parou um pouquinho de tossir. Se Deus quiser, amanhã vai estar melhor. A gente não tem vocês informado, tá bom? Tchau.